E hoje nós vamos bater muito papo sobre o mau hálito? Como é que é? Você sabe que o mais legal desse negócio de mau hálito é que quando você fala halitose, as pessoas não sabem nem o que é, né? Tanto tabu que tem dentro desse universo. Como as pessoas têm um receio de falar sobre isso. E eu trouxe você aqui pra gente poder discutir e essas pessoas que estão aí entenderem melhor. Sabe, eu vou aproveitar esse momento antes da gente começar, de você passar as perguntas que você recebeu por aí. E eu sei que provavelmente você recebeu várias, porque menina do céu, quanta gente repostou a sua comunicação de live hoje. Aí eu falei, chique, mas eu amo a Sâmia. Eu amo a Sâmia, até eu, Sônia. Todo mundo é louco com você. Mas enfim, não sei se você viu, eu fiz uma chamadinha bem simples, bem dessas fajutinhas mesmo hoje no meu Instagram, lá no Stories, né? Falando que a gente tem que cuidar do hálito da gente, não é pelo outro. É pela gente mesmo. Às vezes a gente tá fazendo as coisas preocupadas com o que o outro vai pensar, o que o outro tá sentindo, né? E hoje, foi bem corrido com a história, eu recebi uma pessoa pela manhã. E quando a gente começa a fazer a conversa, a anamnese, a pessoa vai contar, não, eu estou aqui porque outra pessoa, tipo assim, é por ela. Porque se fosse por mim, né? Isso não me incomoda. E a questão do mal-acto, Sâmia, é justamente essa. Quem tem, normalmente não sente. E quem sente, às vezes só ela percebe que tem. Só ela sente ter alteração. E era uma pessoa, assim, bem-sucedida, uma pessoa bonita. Então, eu falei assim, olha, você tem que fazer por você, você tem que amorar você. Não é porque tá incomodando o olfato da pessoa com quem você tem um relacionamento. Não é porque... É por você. Porque, assim, se você se sentir bem, né? Assim, a gente mesmo, né, Sâmia? Eu, você, que gostamos de atividade física, que falamos muito de bem-estar. No final de semana mesmo, eu vi você comparando, falando assim, como que você quer envelhecer? Se comparando com as mulheres lindas da sua família. Mas você mostrando, olha, eu tenho 37 e ela tem 20. É questão de bem-estar. É questão de você se sentir bem. Agora, se você tá lá. Agora, a pessoa falou assim pra você, olha, tô com uma... Você tá com uma live, tá dando relacionamento, tá ficando prejudicado por causa disso. E você pensa assim, nossa, eu vou tratar porque fulano... E se esse relacionamento acaba amanhã, é só por ela mesmo que você quer se tratar? Ou você vai cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, da sua segurança, né? Então, a gente tem que acostumar. Vamos fazer as coisas pra gente. Não é porque o outro sentiu que o seu hábito tá alterado. Não é porque alguém falou alguma coisa que... Tipo, você precisa provar pra ela que você foi atrás. Não é pra você. E eu vejo... E essa situação, ela tá presente em várias coisas da nossa vida. Você já percebeu isso? Sim. As pessoas, elas começam a se preocupar tanto com o outro... Hoje eu fiz até uma postagem pra eles, assim, eu e ponto final. Sim. Por que eu falei isso? Por quê? Porque as pessoas, elas precisam de uma afirmação do outro. Pra tudo, né? Se você se veste bem, se a sua roupa tem que estar dentro do padrão da moda, dentro de um universo que talvez o seu marido criou, ou talvez a sua família, o seu pai ou sua mãe criaram. E você se esconde durante uma vida dentro de uma bolha que não é sua. É. E isso tem causado uma depressão tão grande nas pessoas, cara. Eu não sei se você percebe nos seus pacientes, quando eles chegam com 50 anos, principalmente as mulheres, no consultório. Como elas têm relatado as mesmas histórias. E o mau hálito ali é a mesma coisa, né? Da mesma forma que você tá falando ali. A gente precisa criar um amor próprio tão forte. Tá faltando tanto isso. Tami, eu tenho uma postagem sua que me chamou muito, muito a atenção. Que, assim, você tava sempre postando aqui, sua coisa boa, né? Uma super vibe. E esses tempos que você tava fazendo, eu não esqueci como é que chama, que você amarra um... Tipo um... Slack line. Slack line. Vocês estavam fazendo isso e falaram assim, enquanto eu tiver vida, eu vou fazer o que eu quero. Exatamente. Tipo assim, não me importa se eu vou me machucar, se eu vou cair. Né? Se você tá achando que eu tô brega, que eu tô fazendo isso. É um desafio de todos os dias. Eu tô falando de patins, de bicicleta, eu tô lá aproveitando a vida do jeito que você ama viver. Né, Sami? É. Não, e as pessoas acham assim... A primeira postagem que eu fiz sobre isso foi um dia também de patins. A minha mãe tá até aqui, ao vivo. Tá aí na live. Ela... A minha mãe é uma mulher extremamente jovem. Extremamente. A mãe tem 53 anos. Então, sim. E ela... Ela mandava a gente trancar as portas da casa pra mandar de patins, porque era um sonho dela. Mas, no interior, era absurdo uma mulher casada, com filhos. Não podia... Como diz aqui em Goiás, regateira, né? Imagina. É isso que você quer dizer? Era um absurdo. E eu falava, gente, como pode? Aí, depois que eu fui mãe, né? E casei, eu falava, gente, mas eu tenho tantas vontades de fazerem tantas coisas. Por que eu não posso fazer? Porque existe um padrão, né? De alguma coisa que me impede. Não, eu tenho que fazer. E aí, eu acho que Deus nos dá tempo e vida pra gente fazer e nos desafiar, sim. Fazer todas as nossas vontades, sim. Né? Ela falando que nunca conseguiu. Mas, mãe, eu consegui. Eu consigo até hoje. Realiza aqui. Pois é, minha amiga. Então, assim, isso é... Eu também acho que é um autocuidado, né? Amor próprio. A gente tem que se amar, olhar pro espelho e gostar do que a gente tem. E se a gente pode melhorar, por que não? Né? Ainda mais relacionado a isso, né? Exatamente. Então, eu quero que você comece explicando pra gente o que que é a letose. Eu só te apresentar. Se apresente primeiro, gente. Não se apresentar. Ah, eu já apresentou. Eu sou a Karine Magalhães, sou de Goiânia, como a Sâmia. Provavelmente os amigos, os pacílios da Sâmia não me conhecem, né? Apesar de, de vez em quando, a gente tá repostando alguma coisa, uma da outra. E eu sou cirurgia dentista, sou especialista em prótese, atuo na área de letose já há quase 10 anos, nas alterações celulares. Sou vice-presidente da Associação Brasileira de Letose. O que mais? Sâmia. É minha amiga. Só sabe. Minha amiga. Então, é. É ligeira, determinada. Tem um monte, muitos adjetivos pra você. Obrigada. Então, assim, a alteração do hálito é o que nós chamamos de mau hálito, né? Que pode ser, por exemplo, assim, um dia que você foi num churrasco, comeu, tipo, aquela picanha bem gorda, aquela picanha com bastante alho, com bastante cebola, que você bebeu demais. Então, você pode ser uma alteração do hálito passageiro. É mau hálito? É, mas é passageiro. Uma coisa normal, transitória. Pode acontecer por uma doença da boca. Normalmente, é por alguma alteração que a gente tem dentro da boca. Então, assim, a gente, às vezes, pensa, olha, não, não tem, eu cuido direitinho, eu escovo os dentes, escuto isso, sabe? Hoje o mês estava conversando com a outra colega da associação e ela, a gente estava falando justamente sobre isso. Uma outra colega que falava que tinha hálito, mas ela queria saber se havia algum exame diferente para ela buscar o tratamento, porque ela já tinha feito uma consulta com outra colega daqui de Goiânia, que extremamente responsável, estudiosa também, mas que ela, tipo, não ficou satisfeita, que ela gostaria de fazer outra que tinha surgido. Por quê? As pessoas querem chegar em uma consulta de hálitose e elas pensam que a gente vai chegar, ela vai chegar lá e a gente vai falar assim, olha, seu mau hálito vem do fígado, seu mau hálito vem do intestino, vem do estômago, vem do dente que está podre, né? Vem de alguma coisa. É assim que elas querem que a gente fale. Só que, além de falar isso, a gente precisa de falar assim, então você toma seis comprimidos durante seis meses. E a questão do hálito, ela é tão transitória quanto o cheiro das axilas, dos pés. Então, assim, é questão de controle. Se alguém pensa que vai chegar numa consulta odontológica, vai receber um remedinho milagroso, vai cair do cavalo, né? Por quê? Porque não existe esse milagre, esse milagre. Não existe nada que seja assim. Não está nada, né? É, é controle, gente. E o controle, ele começa na cadeira do cirurgião dentista. É um tratamento. De seis em seis meses, de quatro em quatro meses, muito bem orientado. É claro, a gente tem profissionais e profissionais, profissionais que estudam, que sabem diagnosticar, ver a alteração e também assim. Igual, por exemplo, eu não faço implante, você faz implante, você faz cirurgia periodontal, você faz um monte de outras coisas coisas que eu não faço. Então, assim, a sua visão para isso, Sam, é completamente diferente da minha. Totalmente. Eu não faço. E a gente tem que entender isso. E mesmo assim, às vezes, sendo cirurgião dentista, eu não sei que dica pra olha que tipo de implante você vai ter que usar, que tipo de cirurgia você vai ter que fazer, como é que vai ser o seu processo cirúrgico. Então, assim, a minha visão, a visão da pessoa, que no meu caso, que a halitose, ela é uma qualificação, ela não é uma especialidade. Não existe especialista nem na medicina, nem na odontologia, dentro da halitose. Existem profissionais qualificados, certo? Então, assim... Entendem melhor desse assunto. É. Então, por exemplo, aquela pessoa que, às vezes, foi lá no seu consultor e falou assim, ah, é... Sam, eu capricho, eu faço o meu higiene corretamente, eu uso o fio dental, eu escovo os meus dentes, eu limpo minha língua, uso o enxagulante bucal, né? Mas isso aí, nem sempre é o que você tá precisando. Às vezes, você pode estar precisando por causa de outro motivo. Você tá com a descamação de mucosas. Às vezes, lá no texto posterior, tá tendo um acúmulo da placa bacteriana, do biofilme. Coisas que, às vezes, um outro profissional que não tem os olhos treinados, não consegue ver. E que, às vezes, com pequenas conversões, a gente consegue ajudar o paciente a fazer o controle disso aí. Você entendeu? E não é porque eu, já falei isso em outras lives, não é porque eu, você, somos cirurgiãs dentistas que a gente não corre risco de não ter halitose. Não. Qual é a pessoa? Mesmo sendo profissional indicado pela Sociedade Brasileira de Halitose, mesmo sendo professor de halitose, todo mundo tem esse risco. E é por isso que a gente precisa sentir o que o outro, a pessoa que a gente gosta, aquela pessoa que, às vezes, a gente nem precisa de ter um convívio, a gente nem precisa de ser muito amigo, mas se você sentiu, você fala, olha, tô sentindo, tá alterado, tem tratamento, já viu alguma coisa, se não tá acontecendo alguma alteração aí na sua boca que você possa corrigir? Suzana Cardoso, tô vendo aí, acabou de entrar, Suzana Cardoso, uma vez, ela me convidou pra uma palestra pra abrir, nós ficamos a uma meia inteira no CRIO Goiás pra abrir os eventos, as atividades da Associação Brasileira de Odonto-Pediatria. Menina, que espetáculo, que pouco participativo o pessoal da Odonto-Pediatria. Uma coisa assim, Sânia, Sânia, que eu recebi foi de mães de crianças? De Odonto-Pediatria? É uma das maiores dúvidas que a gente teve aqui. Muitas pessoas me perguntaram, né, Sânia, por que que o meu filho, ele tem cinco anos, ele tem um mau hálito que não passa? E a gente quer te escutar, por exemplo, porque a grande, assim, a maior dúvida que eu recebo é exatamente essa história. Eu não tenho cárie ou escovo o dente, eu passo o fio dental, eu bochecho dez vezes por dia um listerine, né? Mas eu só posso, só pode ser do estômago, doutora, porque não tem outro jeito. E isso é muito frequente aí pra você, eu tenho certeza disso. Muito, muito frequente. Tem que ter um culpado, né? O culpado nunca seria eu. O culpado será o outro. E a gente não, a gente fica jogando a culpa, né, em vez de gossicar. Tem que achar um culpado, né? Hoje de manhã. Ela tava jogando a culpa na outra pessoa e só estou aqui, né, por ela, porque senão não estaria, né? E não é bem assim. Então, a questão da criança, né? Por exemplo, você recebeu as mensagens das mães. Criança, a mãe jura de pé junto que tá lá cuidando direitinho, né? A criança não jogou o dental na vida, mas ela tá lá jura que tá ótimo. Tem uma rinite muito considerável e a mãe nunca viu aquilo. Uma vez, no final do ano passado, eu entendi uma criança de cinco anos e a mãe desesperada, menina, mas realmente o arco estava assim muito, 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 muito alterado dessa criança. Aí examinei a boca, mais ou menos, né? Aquela higiene, mais ou menos, que não controla muito bem o biofilme. Quando, e naquela época eu nem usava lupa, Samy, porque hoje eu uso uma lupa, né? Que é tudo. Biofilme, gente. Deixa eu contar o que é biofilme. Biofilme é aquela, sabe quando você passa a unha aqui, ó? Você fala assim, tem uma massinha branca no dente? É aquilo lá. É, né, Karina? É, que vai acumulando, que às vezes você não conseguiu remover direito na escovação do uso do dental, então ela vai se depositando. Aí chega um momento que você não consegue remover de vez, aí ela endurece, se transforma do que todo mundo conhece como tácter. Exatamente. E aí eu examinando a boca dessa criança, quando eu vi a garganta, Samy, a escoava, assim, tava assim, pingando, botejando mesmo, secreção, aquele muco pululento. É. E aí, então assim, precisava do controle do cirurgião dentista, no caso eu, né, como profissional de delitose, precisava do controle também de um otorino, né? Pode ser um otorino pediatra, um otorino pra adulto mesmo. Mas enfim, então assim, algumas situações, é claro, a gente pode precisar da ajuda do médico, mas nem sempre a gente precisa. O importante é, com o tempo de conversar com o profissional, igual que os pacientes, vão chegar no seu consultório e falar assim, Samy, olha, meu marido reclamou, eu tô sentindo, verifica pra mim, né? Você vai verificar. Agora, por exemplo, não sei tratar, então vou encaminhar pra Carine ou pra outra colega que seja. Então, a gente tem que saber reconhecer, tem que saber pra quem vai indicar, pra não deixar ninguém passar desconforto, deixar ninguém ser motivo de chacota, chacota numa roda de amigos, né? Então, assim, a gente quer o bem-estar, quer que a pessoa seja livre. E realmente, eu se intimida muito. Olha, eu tenho várias histórias, sabia, com esse negócio de mal-alito? Porque eu tinha um colega de escola que ele sofria muito mal, muito, muito bullying por conta do mal-alito. E nós mães somos as peças principais, né? Pra gente poder evitar que os nossos filhos passem por isso. Porque quando a gente olha pros nossos filhos, a gente dorme com os filhos, eu durmo com três meninos, então a gente dorme, a gente acorda, a gente escova, a gente dá banho, a gente dá comida. Quem é a pessoa mais próxima do filho pra sentir se tá com mal-alito ou não? Somos nós, né? Justamente. Se nós não tomamos partida desde o início, a gente não vai conseguir controlar isso depois, né, Karine? E, assim, o alitose, ela faz as crianças passarem por situações tão constrangedoras na escola, porque a outra criança, sem querer, ela vai falar, ah, sua boca tá fedida, né? Ah, sua boca tá fedendo. Então, sempre vai ter uma chacota e essa criança vai ficando cada vez mais tímida pra ter uma vida social. Sim. Sabe aquele fato que nós tivemos, acho que uns dois, três anos, mais ou menos, que uma criança levou a arma do pai ou da mãe que eram policiais e matou outras crianças na escola? Lembro. Naquela época, aquela criança, ela fez aquilo porque ela tava sofrendo bullying por causa do mau cheiro das axilas, que é a bromidrose, né? Naquela mesma época, eu escrevi um texto justamente relacionado a isso, às questões do bullying, às questões do hálito que as pessoas fazem, principalmente adolescentes e crianças. Então, assim, eu tenho esse texto, tá lá no, hospedado lá no meu blog, dentro do Popular, tá também dentro do meu site, que é o meu nome, então, lá você consegue ler esse texto da época desse, né? Acontece. Mas, assim, a gente, igual você tá falando, nós, assim, eu não sou mãe, né? Você tem três meninos lindos, né? Então, você, você é a primeira, você e seu marido são os primeiros, vocês estão no convívio. Tem que tirar aquela criança ou aquele adolescente ou o adulto da situação. Exatamente. E, Karine, quando a gente, nós, dentistas, eu que não sou especialista, né? E que não, e que não trato, não é uma especialidade, mas a gente, que você tem um conhecimento maior sobre isso, quando, porque eu, como periodontista, te confesso, pro meu nariz, é um negócio absurdo. Bom demais, né? Quando a gente entra na porta, eu já sei o que que ele tem. Sabe, assim, você fala, é uma periodontite, ou ele tá com gengivite, ou ele tá com dente estragado. A gente, a gente já consegue fazer esse diagnóstico, né? Mas, só que quando chegam os pacientes que a gente trata, por exemplo, ah, se for um dente, né, que tá estragado, se for uma infecção, se for uma, um caso que você vê, a gente consegue ver ali, porque os casos que aquelas bolinhas de pus, né, que fica na, na amígdala presa, não é pus, na verdade. Não é pus, é resto de alimento. Isso, é o biofilme, que é a placa bacteriana que se abre sobre língua, sobre dente, ele se acumula dentro daquele buraquinho da amígdala, só que ele fica no formatinho de arroz, mais ou menos semelhante a quiabo. Um brãozinho mais endurecido, né? Ele não é um processo de infecção, né? É verdade, eu que falei. E aí, o que acontece? Esses pacientes, a gente até consegue visualizar algumas coisas. Então, eu trato essas cáries, eu trato a periodontite dele, ele o trato, né? O processo inflamatório e ele continua com uma litose forte. Sim, por quê? Porque a gente precisa equilibrar o microbioma do calo. E não é pensando em, vamos pensar em medicação, apenas em enxaguantes bucais, né? É o equilíbrio mesmo. Agora, no momento, tem se estudado probióticos dentro da litose, dentro de várias áreas da odontologia, né? Recente mesmo, eu tive um caso de uma paciente de litose, ela usou peróxido de hidrogênio por bastante tempo. Era um produto comercial vendido para o hálito, mas que tinha uma concentração que eu não sei qual de peróxido de hidrogênio e ela usou por muito tempo. Não sei também se foi isso, porque o meu contato com ela é recente. É assim, ela tem uma higiene bucal perfeita, perfeita, porque eu controlo muito bem, tô controlando muito bem. Ela tá usando os melhores produtos pra fazer higiene bucal, usando escova sônica, tudo com a minha recomendação. Eu faço a proflaxia, né? A gente tá em controle ainda e ela tá com bactéria cromogênica. Aí, esses dias, eu entrei em contato com o maior estudioso, um dos maiores estudiosos de probióticos no Brasil, que é o Michel Messoura. Michel, porque eu procurei no PubMed, eu não achei nenhum artigo sobre isso. Conversei até com o diretor científico da associação também, falou, João, me ajuda, que probiótico, o que você acha que a gente pode introduzir, né? A gente não sabe, eu só achei um estudo sobre isso, que é o probiótico que a gente mais conhece, até outro, e por coincidência, uma outra pessoa que eu nem sei quem que é, me manda os directs que eu recebo, pedindo que eu indicasse um probiótico pra tratar a litose. Então, assim, probióticos, com certeza, será o futuro pra gente controlar um microbioma bucal, pra gente resolver diversas questões relacionadas à saúde bucal, mas por enquanto, a gente, por exemplo, pra questão do hálito, pra questão de bactéria cromogênica, a gente não tem segurança, não tem certeza. É claro, se a gente for administrar um probiótico, ou qualquer solução química para bochecho, a gente vai tentando aos poucos, sabendo como que vai responder. E dentro da individualidade de cada paciente, dentro de cada problema, né? Não é pegar na fronteira do supermercado e escolher o que ferire, o qualquer... A gente de glitch acontece na minha boca diferente do que acontece na sua, do seu marido, do seu vizinho. É a mesma coisa. O que vai ser efetivo pra mim, às vezes, não é pra você. Então, assim, as receitas de bolo, né? E pior ainda, as receitas que a gente encontra disponíveis ou no YouTube, ou no Google, ou aqui no Instagram, falando, né, dos bochechos, sei lá, muito se usa limão, bicarbonato. Que bom receio com bicarbonato. É, então, assim, não pode. Tem que fazer consulta profissional, tem que verificar direitinho qual que é o problema e corrigir, gente. É verdade. Então, assim, é simples e as pessoas não têm coragem, né? Hoje, a partir de hoje, essas quase 30 pessoas que já passaram e estão se mantendo, elas vão, se tem alguém ou se conhecem ou se elas têm, eu tenho certeza que elas vão procurar, né, Karine? Porque precisa, as pessoas precisam entender que existe um tratamento específico pra aretose. É, né? E tem pessoas... Não é o mesmo pra todo mundo. Não, não. E é como, assim, no consultório, nós clínicos também, a gente vive isso, né? Tem gente que liga no meu consultório e fala assim, quanto é pra extrair um dente? É. Sem radiografia, sem saber se o paciente tem alguma enfermidade, né? Algum processo crônico. E é realmente a meta de ser extraído, né? Tem indicação, né? Tem indicação. No interior, as pessoas já sabem. Você acredita que no interior eu já perdi paciente? Porque eles chegam aqui e falam pra mim assim, eu vim extrair o dente, eu falo, mas esse dente não tem indicação pra ser extraído? eles falam, mas se você não extrair, eu vou em outro lugar e falo, pois então, vá em outro lugar. Eu vou dormir com a minha consciência tranquila no meu travesseiro. E você acha que eu vou ter também? Você acha que você tá sozinha nessa? Você acha que tá sozinha nessa? De jeito nenhum, né? Nunca. Jamais. A gente não tem que tirar um órgão. Eu falo, gente, se você amassa o dedo na porta, por que você vai querer, vai mandar o médico tirar o dedo fora? Por falar nisso, ótimo você ter tocado nesse assunto, porque é assim, duas coisas que se removem quando se tem mal alho. As amígdalas e os cisos. Então, assim, eu vou te contar, filho de colega, e não é coleguinha, fala assim, que não estuda, que não sabe de nada, não é de colega. Tipo, foi lá, o Carine, já levei meu filho já no fulano, já fez já a amidalectomia, já extraí lá com não sei quem e continua com o mal alho. O que a gente faz? Exatamente. O Carine, eu já atendi rapazes lindos, lindos, que quando eu fiz assim na gengiva, drenava, por isso. Só que o dente tá branco, o dente tá bonito, tá mascando um chiclete de menta, um house preto, tá tudo certo. Aí passa o fio dental, tem sangramento no fio dental, ele não passa mais, porque ele fala, ah, vai sangrar de novo se eu passar. Justamente. Mas não procura o tratamento. Sim, a gente pode a gente dividir contra o periodontite, são causas seríssimas da aritose, de diversos outros controles da saúde sistêmica também. Então, a gente tem que cuidar da boca, tem que cuidar da boca não só pela questão do hábito, porque mal hábito não é doença, mal hábito é só uma alternação. Então, agora, a gente é uma doença, a periodontite é uma doença, leva a perda do dente, leva a doenças cardíacas, né, Karine? e assim, perder dente, é assim, as pessoas não sabem, mas o dente, ele é, ele que ajuda a gente a formar mais saliva, a fazer mais saliva, todo dente tem, a gente tem a própria acepção, como que a gente pode explicar isso, hein? Ele leva uma comunicação para o cérebro, opa, produz um pouquinho mais de saliva, através de... Eu preciso manter esse dente hidratado, a língua hidratada, né? Porque a gente, quanto mais a gente tem órgão para triturar o alimento, e melhor a gente mastiga, mais saliva vai ter. E a saliva é quem carrega, né, as bactérias, né, Karine? Sim, é quem manda todo mundo embora lá para o estômago abaixo, né? Exatamente. E saliva é fundamental, sem saliva a gente não tem saúde bucal. Nenhum. É, saliva é o detergente, é o antibiótico natural da boca, é tudo da boca. É, não dá para a gente conversar sem saliva, não dá para a gente engolir um alimento sem saliva. Então, você é muito triste quando a pessoa não tem saliva. Saliva que também não tem a qualidade, também favorece muito a litose. É... A desidratação, né? A xerostomia, né? Que é a boca seca e o paciente desidratado, ele também tem uma alta chance de ter mais a litose, não tem, Karine? Tem, tem. A diminuição do fluxo salivar, sim, pode levar à litose. No caso, a gente chama de hipocialia, né? Que é a redução do fluxo salivar. Agora, a xerostomia, só a sensação, você estava falando para mim da questão da gente, por exemplo, eu gosto de você, chegou no meu consultório, já começou a conversar, eu já sei, já que a gente divide, se é periodontite, o que é que está acontecendo, né? Você sabe que dentro da litose, porque assim, eu no meu consultório normalmente eu não passo primeiro para os exames, eu começo primeiro da história clínica do paciente sentado lá há bastante tempo, né? Destrinchando toda a vida dele para depois ir para a minha cadeira de exame clínico, depois fazer exame de saliva, depois exame do hálito, e às vezes, esses dias que eu vi, semana passada, eu tive uma surpresa com a paciente, a queixa dela era o hálito e era a sensação de gosto ruim na boca que o marido conseguia sentir que o gosto da boca dela estava ruim na hora do beijo. E segundo ela, em 30 anos de casada, ele se beijou e beijou muito todos os dias, que se beijar, pagasse impostos, eles estavam ferrados. É a melhor coisa do mundo é beijar na boca. Pois é. E aí que, então assim, o marido dela estava sentindo gosto ruim, que a saliva dela estava com gosto ruim também. E ela conversando, ela me falando que sentia a boca seca, né? Tâmia, para mim é surpresa, quando eu fiz exame de saliva, menina, ela tinha assim, acho que estava dando 13 mF de saliva no total durante um tempo de 5 minutos. Isso é coisa demais. Isso é coisa demais. E assim, eu fazendo exame clínico, por tudo que ela estava me relatando, eu achando que aquilo lá, ela estava com a boca seca, realmente, que estava alterado, né? A questão do paladar, do gosto, na verdade, né? A questão dela sentir até a sensação de boca seca, que é a xerostomia, mas não, ela estava nadando, literalmente. Muita saliva. É, mas tinha queixa. Então assim, a gente não começou o tratamento ainda, vai começar para a gente ver. Então assim, esse transtorno de paladar, que nós chamamos de desgeuzia, também confunde muitas pessoas das pessoas acharem, confundirem o gosto ruim, o gosto distorcido com a questão do ar esfolterado. E você sabe, Karin, que eu tive muitas histórias, né? Sim. Quando eu falei que eu ia abrir esse bate-papo aqui, e uma das histórias era de um casal. E ela me contou que enquanto namorava, mascarava, né? Chiclete, balinha, ararararará, só que agora o casamento está perto de acabar por conta disso. E os homens, meu Deus, como que homem é cabeça dura desse tamanho? Resistente. O homem é muito resistente. Muito resistente. E aí, assim, então, outra coisa, dentro dessa conversa, eu quero te perguntar, sinusite causa mal hálito? Sim, pode causar, só que o hálito, aí é da narina, é vindo da narina. Aquelas pessoas que respiram, tá fedido nelas, elas já tem dor, e a respiração, de boca fechada, tá respirando, do hálito, o hálito, sai de um cheiro ruim, é das narinas, né? No caso, pode ser uma sinusite, e aí, a gente caminha para o otorrino, para ver o tratamento, né? Sinusite é aquele tratamento igual de refluxo, é aquele controle que a gente sabe, né? Igual do tritio do ar. E lavagem. Sâmia, tem uma coisa que talvez você já tenha visto eu falar, é, eu não gosto da palavra cura, ainda mais sempre só falar cura definitiva, tratamento definitivo, você faz algum tratamento definitivo aí no seu consultório? De jeito nenhum. Não tem nada que você faz. Eu não sei porque tem paciente que está na casa dele. Não é? Ele conta uma história para a gente, mas depois ele faz outra. Sim, e aí, então assim, essa questão da gente falar para uma pessoa que vai tratar alguma coisa definitiva em relação ao hálito, em relação à saúde bucal dela, isso não existe. não, não existe. Até, porque a gente está numa constante mudança de estilo de vida, né? A gente come, pode ser a hálito temporária, né? Que você explicou. Às vezes você tem uma doença que às vezes está ali num período, né? Dessa doença e aí isso altera o seu fluxo salivar. Às vezes é um momento que a pessoa, acontece muito com os pacientes que têm depressão, que esquecem do cuidado da saúde bucal, né? Eles esquecem. As gestantes, eu não sei se você tem essas queixas de gestante, que também alteram muito. Eu quase não recebo gestante, é muito, muito raro. Eu só vi uma coisa ali, agorinha, que a pessoa perguntando se o siso provoca mal hábito. Deixa eu responder, pode? Claro. A questão do siso provocar mal hábito pode acontecer, sim. Claro que pode. Primeiro, por quê? Dependendo do jeito, se ele sai com o pouco, ela dá um linguajar bem tranquilo, tá, Sany? Se ele sai ou não totalmente da gengiva, né? Às vezes tem aquela gengivinda cobrindo um pouco que você não consegue fazer a limpeza corretamente. É um processo inflamatório constante. Tem formação de... Vai ter pequenas secreções, sangramentos. As bactérias delas se alimentam, é de sangue mesmo, é de matéria orgânica. A questão do siso, conforme for, a pessoa não consegue higienizar pela dificuldade de se chegar na região. Dá certo. É, então assim, o siso pode sim provocar litose, mas nem sempre. Então, antes, como se diz a Sama, de tirar um órgão, consulta primeiro para ver se precisa realmente tirar. Tirar a dente não é a mesma coisa de cortar a unha, não é? É muito, muito diferente. O cabelo cresce, a unha cresce, mas o dente nunca mais. O dente cortou uma vez, nunca mais ele cresce. Nunca mais. E, além disso, a doutora Odese está aqui, definitivamente. Estou vendo. Eu falei para ele que ele fica aí na live, aí eu fico tímida, porque é chefe, vai que a gente fala besteira. E ainda mais que aí, né, Sânia? Ainda mais que... E lá, e aí na clínica, né, na sua, lá na... Você viu só um pouquinho, fiquei interrompendo, você viu o nervoso definitivo, só se o paciente morrer logo, né? Justamente. Quanto tempo vai viver? Dez, cinco... Quando estiver lá, entubado, está vivo, né? E a gente vê situações muito mais graves, né? E é isso que o paciente precisa entender quando ele fala que quer perder um dente, quando se perde um único dente. O que acontece numa face inteira, o que acontece numa mastigação, o que acontece com todo o rosto, né? A gente vê assimetrias faciais de pacientes, um nariz torto, uma sobrancelha mais elevada, um lábio torto, uma articulação. Hoje eu atendi um menino aqui de vinte e poucos anos que ele... porque ele ficou muito tempo mastigando só de um lado por conta de uma ausência de um dente. O côndilo dele está totalmente deformado. Então, as pessoas, elas não entendem que o dente, ele é um suporte, né? Ele é um órgão extremamente importante para todo... Sim, eu vou suportar que você entrou nesse gancho, porque às vezes a gente recebe paciente do ar, de outras coisas que eu faço dentro da odontologia, prós, restaurações, e sempre eu solicito radiografias panorâmicas, pele aplicais e bitewins, né? Eu peço um check-up completo. Às vezes a pessoa não entende e você estar falando isso aí, isso aí é muito importante, porque você está falando, né? Você nem adivinhou que o côndilo dele estava diferente porque você só palpou, ele relatou. Você viu isso aí através de uma panorâmica, não foi? Isso aí, né? Então, assim... É, a gente... Pra que que acontece, Karina? A gente estava falando, assim, das consultas, né? Como é que a gente faz? O paciente, ele precisa entender que nós estamos tratando indivíduos e indivíduos diferentes com hábitos diferentes, né? E, então, quando o paciente senta na nossa frente, nós temos por obrigação entender todo uma rotina dele, né? Tudo que ele vive, ele tem que relatar pra nós, porque senão a gente não consegue tirar a boca, né? Tratar, voltar, ela está integrada, Essa visão, ela precisa ser mudada e o paciente, ele precisa entender que ele é um ser especial, que ele é um ser que precisa de uma atenção especial pra ele. e quando a gente faz essas consultas, a gente precisa que ele conte pra nós, né? Essa... E esse tempo, ele é precioso pra nós, Karine, porque ele não adianta. Um dia, eu estava aqui atendendo uma paciente, a paciente na recepção escutou, eu falando, deixa eu ver, né? Deixa eu palpar. E falei, deixa eu ver seu ombro. Aí eu fui palpar, né? Fui palpar a musculatura do pescoço, musculatura das costas, nódulos, fui vendo. E fui perguntar, se tem chaqueta, né? Tudo que eu pergunto, porque da oclusão, a gente acaba indo pra esse lado. Ela falou assim, deixa eu te falar, sua consulta vai demorar mais quanto que agora você virou fisioterapeuta? Oi? Eu não... A gente não trata a pessoa, a gente não trata o dente separado do indivíduo. A gente trata o indivíduo, né? É impossível isso. E quando a gente olha pro paciente, eu faço todo o exame clínico nele, eu palco o paciente, eu olho pra ele, eu olho como ele pisa quando ele entra no meu consultório. E isso é necessário pra gente entender o paciente. É, ao invés de falar na época. Tá certíssimo. É verdade. A boca é muito mais importante para o corpo do que se imagina e a mesma. Muito. Muito, muito, muito. Apesar, esses dias eu até fiz uma postagem falando, né, que mesmo que a pessoa não tenha dentes, que o sorriso ele é muito importante, o sorriso verdadeiro ele é muito importante, mas o desequilíbrio da perda de dentes, de qualquer alteração da saúde bucal, influencia no todo pra pessoa, né? A gente devolve, né, você é protesista e eu não sou protesista, mas eu amo fazer prótese e devolver o sorriso pro paciente é algo muito especial pra nós, né, Karen? E pro paciente também. Mas, enquanto a gente puder manter os dentes, né, e o que Deus deu, a gente não consegue nunca devolver o que Deus deu nos próximos anos. Nunca, 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 nunca. A gente chega assim no estágio... A melhor restauração, a cerâmica mais linda, do melhor protético do mundo, pode ser tudo, nada, nada, nada se compara. É por isso que a prevenção é importante, é importante para se manter os dentes na boca, se manter a questão da saúde bucal, do que sustenta esses dentes dentro da boca, questão do alto, susto, né? Então, assim, a gente precisa de mudar alguns paradigmas que nós temos, que é essa questão da pessoa valorizar a consulta clínica, a consulta clínica ela requer tempo, né, ela tem um custo, ainda hoje eu não sei para que a gente briga, não sei para que, não é briga, para que a gente discute essa questão de se cobrar consulta, não sei por que que a pessoa fica indignada quando ela recebe, que a secretária comunica que a consulta tem custo, né? Não tem custo cada material que eu uso, não, o material que eu uso ele não tem valor nenhum, ela tem custo porque você está palpando o ombro, você está fazendo palpação na articulação dele na ATM, você está verificando como é que está a face dele, está muito assimétrica, não está, o que que isso tem a ver com o dente, gente? Tem tudo, tem tudo a ver com saúde bucal, né? A diabetes descontrolada influencia na saúde bucal, né? nas doenças periodontais, na alitose inclusive, assim como a alitose pode influenciar as doenças gengivais na diabetes, é tudo sim, é tudo interrelacionado, separar a boca do corpo há muito tempo, eu não sei quando, mas... isso foi errado, não tem como, não tem como... Totalmente, né, Karina? Né? Então, assim, tem que começar pela prevenção, né, Sânia? Tem que começar pela identificação que saúde bucal não é seguir o que o comercial está ditando, não é usar um produto por si só, não é ficar lá em casa tomando analgésicos ou anti-inflamatórios na tentativa de resolver um problema. não é bochecha água oxigenada quando a gengiva está sangrando, né, Karine? Não, não é fugir do dentista, porque isso também é um tabu tão grande, né, que tem que ser parado nos nossos pacientes da gente, o medo, o medo do dentista, o medo de escutar talvez o que ele não quer, o medo de saber que ele vai perder, o medo de falar você tem mau hálito, porque pra mim é muito natural e assim, todas as vezes eu tento agir na maior naturalidade possível, mas quando eu falo olha, aqui tá ficando sujo e eu sempre atendo com o espelho na mão, sempre, eu não sei se você faz isso, mas eu sempre atendo, porque eu estou atendendo uma pessoa que é leiga, ela não entende, ela não entende o que é placa, ela não entende o que é o caso, ela não entende o que é um sangramento gengival, ela só entende o que é um sangramento gengival e só assusta ela quando ela acorda com o travesseiro cheio de sangue. Sim. Enquanto o fio dental tá sangrando, ele não procura. Aí o dente começa a ficar mole e fala, nossa, mas o de trás pode ficar mole anos, com mobilidade anos. e ele só vai vir procurar o tratamento, sabe quando, Karine? Quando ele fala, esse dente da frente tá onde? É tudo igual, né? Infelizmente, ele só procura quando vai atingir o que ele vê, mas ele esquece que pra comer ele precisa dos molars que Deus fez pra triturar o alimento. Sim. Né? E que a gente precisa mantê-los saudáveis. Sim. Se a gente não manter saudável, a gente não vai ter saúde não, galera. Né, Karine? E a outra coisa que eu quero que você me responda é, que é uma dúvida frequente, mal hálito vem do estômago? Tem aproximadamente 10 anos que eu trato a litose. Nunca tive nenhum caso que eu precisasse encaminhar para o gastroenterologista. Encaminha, às vezes, que a pessoa tá lá, ela tem refluxo, só que ela não sabe que tem. Então, eu encaminho, mas um refluxo muito pouco provável que ele cause a litose, tá? Nunca tive. Na verdade, eu nunca encaminhei para médico nenhum, nunca tive nenhuma, eu, Karine, nunca tive nenhum problema de origem sistêmica séria. Teve essa criança que foi a mais recente que eu encaminhei, falei para me levar para o otomino, que seria um otomino da confiança dela. Não tem, não tem. Então, assim, a gente tem que cuidar com essa questão de achar que vem do estômago, colocar a culpa no estômago. Ah, é porque eu não comi hoje. Ah, é porque eu não escovei o dente hoje. Gente, um dia só que se deixar de escovar dentes, não vai fazer o dente hoje. Não vai fazer doença periodontal, não vai fazer, Karine. As coisas para acontecer dentro da boca, ó, para formar uma cárie é um processo longo. Para formar uma periodontite é imenso. Para formar a litose é um pouquinho mais curto, mas não é do dia para a noite. Não é porque você pulou uma higienização do dia se você faz três vezes. Não é porque, nossa, só escoveu o dente à noite. é claro que todos os dias você escovar só o dente uma vez ao dia, você vai ter problema. você vai ter problema. Não adianta. A boca da gente, eu falei isso para todos os pacientes. Nossa, a boca forma o biofilme, a placa bacteriana, escovando ou não escovando, a gente vai formar 24 horas. Você não precisa de comer. Você fez perfeitamente sua higiene bucal. Vai se formar. Vai depositar em qualquer lugar da boca. Em qualquer parte, a molinha da boca. Nos dentes, que são as estruturas duras. Pode ser nas próteses. Não é, Karine? Nas próteses. Nas próteses. E aí vem a importância de ter próteses bem adaptadas. Próteses, né? Bem feitas. E de fazer perfeita, né? Porque põe o protocolo lá e não dá orientação e não, e o paciente não segue as recomendações, não. Para ver quanto tempo aquele protocolo vai durar, né? Protocolos são as dentaduras sobre implantes. porque, ó, eu já escutei isso muitas vezes, eu tenho certeza que você... Olha, é o seguinte, ainda mais de pacientes que eu atendo que são periodontopatas, né? Eles falam assim, não aguento mais fazer raspagem. Não aguento mais viver de seis em seis meses no dentista. De três em três meses. Então, eu quero que arranca tudo e põe um protocolo. Enche minha boca de implante. Eles acham que vão se lembrar de um problema. Eu tô rindo, né? Porque eu já escutei isso também. Então, assim, acho que implante também não se perde, né? Dá pera implantite do mesmo jeito que deu periodontite e precisa de cuidados igualmente. Porque lá tem uma prótese instalada sobre um implante que tem um parafuso, né? Tem união de materiais diferentes e que vai reter placa. Né? Viu filme. Então, a gente precisa orientar os pacientes e eles precisam entender que eles precisam com a gente. Olha, apareceu um monte de amigos aí nessa live hoje. Ai, que bom! Marcel, Decelina, nós temos mudança de hábito. É exatamente isso que a gente tá falando. Mudança de hábito. Os nossos pacientes, eles precisam entender isso, né, Karine? Sim. Sim. Então, essa retenção nessas próteses, elas também causam. Do mesmo jeito que calmam os dentes. Sim. Posso dar, aproveitar que a gente tá quase terminando dar algumas sugestões pra se evitar a litose, evitar o mal. Claro. Primeira coisa, isso aqui, ó. Água. Água. E tem que beber bastante água, não é pouca. Pra quem agora, pra quem mora aqui no centro-oeste, igual a gente, por esses tempos secos, tem que beber bastante água. Tem que, por exemplo, usar um medicador. Isso melhora a nossa respiração, melhora a nossa lubrificação, né, a questão das narinas. É... Dá mais conforto pra gente. É... Além da água. e a água, assim, de 2, 2,5, eu sempre recomendo 2,7 litros de água. Pro homem até recomendo mais, mas nem vou falar aqui não, porque a gente não pode introduzir água de uma hora pra outra pra quem nunca bebeu, pra quem é acostumado a tomar um litro por dia, meio litro, né, de água. Mas a água, ela é fundamental pra lavar, ajudar a saliva a lavar a nossa cavidade bucal, nossa boca. Depois a escovação, certinha. Tem que usar, gente, o produto que a Samy indicar. Você vai no consultório da Samy, sabe, olha, pra você é isso, você vai usar isso. Não é o que a Karine um dia falou lá no comercial, vocês assistiram uma entrevista minha, foi lá no meu site e leu, não. É o que a Samy indicou, ela que conhece a sua boca. Então tem que ser o fio, a fita que ela recomendar duas, três ou quatro vezes que ela recomendar. A escova do jeito que ela recomendar. Uma escova boa, tem que investir ah, custa caro. Custa caro é custo biológico, é perder estrutura dental. Isso sim é caro, tá? Cremes dentais específicos, né? A gente tem que evitar, eu falo muito sobre isso, os cremes dentais como o lauril, o sulfato de sódio, que é um detergentezinho, que seria mais ou menos a mesma coisa de estar escovando os dentes, com o detergente que você tem na pia da sua cozinha, com o shampoo que selava o seu cabelo. E para a língua é questão de bom senso, você vai limpar a língua quando realmente precisar, não é porque você escutou, ah, tem que limpar a língua todos os dias. Não, eu não limpo a minha língua todo dia, porque eu tenho uma boa salivação. Eu não formo... Eu adorei a sua falta de língua. Essa língua é minha, adorei. A língua é minha, tá lá no meu Instagram, minha língua. E o que mais? Enxaguar o antibucal é só ser recomendado, só hidratar os lábios muito bem, mastigar muito bem, lado direito, lado esquerdo, se houver dentes, né, suficiente para isso, né, que não tiver dor, é bem, E fazer a manutenção preventiva, a chave, a chave do sucesso para a saúde bucal que se chama manutenção preventiva, que é o quê? Simples, vai à consulta do seu profissional e ele vai te indicar qual que é a melhor forma de tratamento para você, qual que é a melhor forma de prevenção para a sua saúde bucal e, consequentemente, para a sua saúde sistêmica, que é a saúde do seu corpo. E o creme dental, assim, eu estou morrendo de aperto no coração porque vai cair. E a live vai cair. Está com 57 minutos. Mas o que eu quero é que todas essas pessoas que passaram aqui entendam que para cada paciente existe uma indicação específica, né, seja da escova, do fio dental, do creme dental. Então, né, Karine, a gente tem discutido muito isso, eu sei que você faz parte do grupo que eu também acredito de estudo. De escovas interdentais, de limpadores de língua, de enxaguantes por cada caso, é um caso. A gente não pode colocar todo mundo na mesma cesta, né? E se enxaguante, não melhora a litose. Nunca. A bala não melhora a estrada. Nem adianta também estar com gente de 20 periodontite e ficar lá bochechando duas, três vezes ao dia. Tem que tratar. É verdade. E, Karine, eu quero muito te agradecer. Muito. A gente falou... Eu te agradeço. Olha, tem eterna, assim, muita, muita, muita admiração por você, como mulher, como profissional, tá? Qualquer dia desse, a gente vai treinar junto. Tomar o café. Vai ficar negrinha comigo, viu? Porque se eu andar de bicicleta na rua, não é perigoso. Ai, que ver... Menina, mas eu ando na ciclovia. Eu ando na ciclovia, eu sou responsável, né? Tem três em casa pra cuidar. Quatro, o Mário também. Karine, mas muito obrigada. Você é um querido. Eu te agradeço. Eu toque muito por você. Minha empatia por você é muito grande. E eu quero agradecer cada pessoa que passou aí, né? E eu espero que a gente, assim, tenha ajudado de alguma forma e que eles procurem cada dia mais os dentistas pra ajudar vocês.